TIRAMISU 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 Olá, bem-vindo ao Sabor Intenso. Hoje vou fazer Tiramis. Para fazer esta sobremesa, vou usar os seguintes ingredientes. 350g de palitos de champanhe 350g de queijo mascarpone 600g de queijo mascarpone 6 ovos 180g de açúcar 0,5 litro de café 2 colheres de sopa de açúcar 90 ml de brandy Cacau Parte aos ovos e separe as gemas das claras. Junte os 180g de açúcar às gemas e bata até ficar uma gemada esbranquiçada. Junte o queijo e bata tudo até ficar um creme liso. Bata as claras em castelo. Envolva as claras com o creme de queijo. A CIDADE 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 A CIDADE